Caraca, que lugar maneiro. Que diferente. Legal. Olha, disco velho. Jingle Bell, coral das crianças de Petrópolis. Pinheirinho de Natal com a grande orquestra tabajara. É, meu avô colecionava ele fez. E ai de quem mexesse neles, viu? LP não, vinil. LP. Vinil. Gente, aqui naquela época, isso daqui era chamado de LP. Vamos parar de papo. Coloca logo esse disco nessa geringonça. Geringonça não, vitrola. Ah, tanto faz, geringonça, vitrola. Gente, isso é muito antigo. Caraca. É dos anos 70. Maneiro. Show. Olha só. Caraca. Tem que colocar com muito cuidado. Cuidado. A agulha é muito sensível. Tá vendo aqui? Tem um diamante. Que é o cristal mais duro do planeta. Ué, quem falou isso? Ninguém. Eu estudei. Então, vamos ouvir o som pra ver como é que era o metade de realmente? Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Liga aqui e... E aí Abertura 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 Inter esa experiencia Abertura Abertura Fim de ti, my thou Én de thou, well, thou Fim de ti, my thou Én de thou, well, thou Fim de ti, my thou Wow! Wé, la, la, wé, la, la Fim de ti, my thou Wé, la, 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 la Fim de ti, my thou Ah, boy Vai, vai, vai Vai Caraca, o que está acontecendo? Como é que a gente veio parar aqui? Que loucura Vem o maior choque Vem o maior choque Maria, olha É uma mensagem do Papai Noel Queridas crianças Infelizmente esse ano não vou poder participar do Natal Os seres humanos estão fazendo tanta confusão com a natureza que derreteram o chão da minha casa Mas o que eu tenho ouvido falar é que não tem mais nenhum lugar seguro Tudo está mudando para pior Vocês crianças que são a salvação precisam alertar todas as pessoas do mundo Se precisarem de ajuda, evoquem a Guizinho que é o espírito do Natal Ela pode ajudar Ela pode ajudar, principalmente nessa época do ano em que as pessoas estão mais sensíveis Adeusinho Bom Natal e principalmente boa sorte Caraca Que feio Natal sem Papai Noel? Nunca vi isso Foi feio nisso E agora? O que a gente vai fazer? Vocês não ouviram Papai Noel? A gente tem que evocar o espírito de Natal A gente tem que deixar o Natal invocado? Evocar Evocar é pedir para que uma coisa aconteça Ah, quem falou? Ninguém, eu estudei Ahn Ahn A gente tem que mexer lassen A gente tem que mexer A gente tem que se juntar Mas a gente tem que mexer A vida é uma grande amiga da gente Nos dá tudo de graça pra viver Sol, céu, luz e ar Rios e fontes, terra e mar Somos os herdeiros do futuro E pra esse futuro ser feliz Vamos ter que cuidar bem desse país Vamos ter que cuidar bem desse país Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que o arco-íris terá cores? E os passarinhos vão poder voar Será que a terra vai seguir nos dando O fruto, a folha, o paulo e a raiz? Será que a vida acaba encontrando O jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país Vamos ter que cuidar bem desse país O que é isso? Peraí, peraí, peraí Alô, peraí, gente Calma devagar, vamos pegar leve Olha só, eu pego às 6 horas da manhã Largo não sei que horas Ninguém me paga hora extra Porque nessa época é a que eu mais trabalho Gente, olha o que eu tenho de coração pra limpar Eu fico lá Não, tem gente tão gananciosa Essa gente invejosa Que mente má Com ódio no coração Não me dão sossego Fico lá Temos que limpar, limpar, limpar O coração das pessoas Vocês também fizeram uma corrente tão bonita, né? Que não teve como, né? Eu não vir aqui Então tô eu aqui Guizinho Em pessoa pra vocês O espírito de Natal Pode falar aí Manda aí o que vocês querem Por que as geleiras estão derretendo? Olha, por causa do aquecimento global Por que tem aquecimento global? Bem, por causa da poluição, meu filho Isso tá demais E por que que tem tanta poluição? Ah, boa pergunta E eu vou dizer por quê Porque tem carro demais no mundo Tem máquina demais no mundo Queimada demais no mundo Lixo demais nesse mundo Por que tem tanta coisa demais no mundo? Porque as pessoas só pensam em dinheiro E por que elas só pensam em dinheiro? É, por que elas só pensam em dinheiro? É, por que elas só pensam em dinheiro? Peraí, gente Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Eu nunca vi tanta criança Pergunta dele É por quê, por quê, por quê Toda hora Pega leve, devagar, menos Ih, não é só a gente não Tem crianças do mundo inteiro Querendo fazer a pergunta Ó, pra você Ai, ai, ai Por que as peixas estão morrendo? Para as suas faixas do Angle Por que tem tanta violência no mundo? Quis que você deixou fumar mundial? Por que que os peixes estão acabando? Por que o clima está tão quente? Por que eles estão cortando os peixes na Amazônia? Ai, gente É tanto por quê É tanto por quê Por quê Por quê Que eu acho que eu tô ficando Um pouco joada, entendeu? Eu acho que eu tô passando De errado E todo mundo tem a sua culpa Assim E também eles acham que não podem fazer nada Não devem fazer nada pra ajudar E o negócio é o seguinte Pra gente consertar essa história Cada um tem que fazer a sua parte Da mesma maneira que as pessoas também fazem ao contrário Tipo assim Adoram jogar um lixinho no rio Na praia Ah, só um lixinho Não vai acontecer nada Mas olha De lixinho, lixinho, lixinho Fica um lixão Uma sujeira enorme Atrapalhando a natureza toda Então a gente também tem que fazer isso com o lado bom Sabe? Ah, mas isso aqui é nada Pra tanta coisa ruim que tá acontecendo Mas de pouquinho, pouquinho, pouquinho Coisas boas que a gente vai começar a fazer Vai acontecer muita coisa legal E a gente vai fazer a diferença A gente vai conseguir mudar Entendeu? Então o que que a gente pode fazer Pra convencer as pessoas? Hum, aí é legal O lance é plantar uma sementinha no coração de cada um E o Natal é uma ótima data pra fazer isso Sabe por quê? Não, porque é quê? Ah, porque as pessoas estão assim Com a porta do coração um pouco mais aberta Entendeu? É Natal, né, gente? Mas tinha que ser sempre assim Ai, garota, hein? Olha, pegou o espírito da coisa Muito bem Deveria ser Natal Todo dia É isso aí, galera O clima de sonho se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando no tal É tempo de amor Todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido Fazendo um pedido Pro papai noel Se a gente é capaz de espalhar Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com o que faz e nadar todo dia O jeito mais manso de ser Fazer e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz porque só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for Um melhor presente Sempre o amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com o que fosse Natal todo dia 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 Aplausos Aplausos Olha, eu trouxe vocês aqui Pra que vocês nunca esqueçam Que a natureza é um presente Do dono da terra De porquê? Eu sei que na floresta Tem plantas que curam todas as doenças Quem falou? Ninguém, eu estudei Que as pessoas soubessem o tesouro Que tem aqui dentro Tem uma maneira das pessoas saberem Cada um tem que abrir o seu coração Vem abrir Bem o seu coração Sempre vai Encontrar um tesouro Descobrir Que só mesmo o amor Vale ouro É um tesouro Sem fim Quem abrir Os seus olhos vai ver A magia Da mãe natureza O planeta mais lindo Pela terra E viver E viver No mundo Cheio Vale ouro Vale ouro É um tesouro Sem fim Vem abrir Os seus olhos Os seus olhos vai ver A magia A magia Da mãe natureza A magia Do planeta Do planeta A magia A magia A magia A magia Sem fim Sem fim Conhecer 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 O segredo Cheio 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 De pá Eu canto Essa canção De amor A natureza Tesouro É ser feliz Eu tenho Essa certeza Eu canto Essa canção De amor A natureza Tesouro É ser feliz Eu tenho Essa certeza Eu tenho Essa certeza Eu tenho Eu também Vocês Têm Certeza Que conhece O segredo Desse lugar Não É Sabe o que é Gente É que as pessoas Não entendem Que aqui Nesse planeta Um depende Do outro Vem cá Que eu vou mostrar Uma coisinha Para vocês Olha Aqui nasceu Essa árvore Que vai servir De alimento Para os pássaros Esses pássaros Vão ser Alimentos De alguns Bichos Que vão ser Comidos Por outros Bichos Tudo tem Um porquê Desde a sementinha A árvore A água As frutas Os bichos Uma coisa Está ligada A outra E se você Se vocês Destruírem Um desses Componentes Quebra a corrente E tudo acaba Então a gente Também faz parte Dessa corrente Claro Todos os seres Vivos fazem parte Dessa corrente Mas então A gente não pode Deixar essa corrente Se quebrar Aí defensor Da natureza Só que não pode ser Só você Tem que ser Todo mundo Yeah Saia da poltrona Vamos todos juntos Lutar Seja uma voz Seja um de nós Seja mais um defensor Da natureza A terra é nossa casa O Deus que fez Pra gente morar Nela pôs a vida Coisa mais bonita Agora temos que preservar Viva a vida Viva a natureza Viva o mar Os bichos da floresta Ninguém vai mudar Parar a nossa festa Viva o céu Contado de estrelas Viva os rios E as matas virgens Não dá mais Pra destruir O que nos resta O nosso futuro Só a gente pode salvar Chega mais amigo E entre para frente Seja mais um defensor Da natureza Muita tua barra Tire essa fumaça Do ar E nunca se esqueça Que essa riqueza Num dinheiro pode comprar Viva a vida Viva a natureza Viva o mar E os bichos da floresta Ninguém vai mudar Parar a nossa festa Viva o céu Contado de estrelas Viva os rios E as matas virgens Não dá mais Não dá mais pra destruir O que nos resta Faça um mundo diferente Antes já uma semente Antes já uma semente Não temos tempo a viver Comece agora por você Tô esperando há três meses O beija-flor Pra espalhar o meu pólen Se você vir um deles Avisa que eu tô esperando Será que ele entrou em extinção? Eu queria pedir, por favor Para que não jogue embalagem Nos rios e nos mares Acabamos de passar O maior berrengue Eu quase fui dessa Para uma melhor A gente confundiu Uma tampinha de pasta de tente Com uma alga saborosíssima Que eu tô acostumado a comer E os tempos pra cá Colocaram tanto agrotóxico Nos alimentos Que me envenenou Vivo com enxaqueca E olha só meu casco Todo descascado Eu estou representando A associação dos passarinhos Sem água para beber Por favor Doe um gradado de água Sem gás E faça um passarinho cantar Simio raro De boa descendência Simpático Amigo das criancinhas Procura abrigo Oferecemos nosso serviço De animador cultural E pegador de coco Cadê esse povo? Tô andando há três dias E não vejo um amigo Uma foca Nada Onde estão meus colegas? Aqui antes Era uma geleira imensa Ou será que eu surtei? É, gente Eu acho que nessa altura Do campeonato O melhor que a gente tem que fazer É chamar a mãe natureza Vamos abraçar uma árvore? Ai, que susto! Fecha o bico Que ela é a dona do pedaço Ué, quem falou? Ninguém Ele estudou Ok, que tal agora A gente fazer um pouquinho De silêncio Pra gente ouvir A voz da mãe natureza Ai, coração meu Batendo apertado Que tem tanto pedaço de mim Correndo perigo de vida É água que não nasce E não alimenta a terra Que seca E nela não cresce a planta Que não alimenta o bicho Que não semeia a terra Que não protege a nascente da água E o círculo da vida se acaba Mas meu coração bate cada vez mais forte Feliz Sossegado Que cada vez mais Tem mais coraçãozinho apertado Feito o meu Olha Olha Escute Sinta Não é preciso chorar Temer Desesperar Pra me ajudar É só me deixar quietinha Que eu dou conta de me refazer De todos os meus filhos amamentar E devolver E devolver água pra terra A terra pra planta A planta pro bicho O bicho pra terra E a terra pra água E o círculo da vida Voltar a girar E 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 girar Quando eu penso no futuro Do nosso planeta Fatalmente me lembro Dessa gente tão careta Que não tá nem aí Pro que pode acontecer Que tudo quer pra si E não quer nem saber E o que será das crianças E de toda evolução E o que fará a ciência Contra essa corrosão Ecologistas sim E mediatistas não E como controlar Toda essa poluição Evolução Evolução Sem choro Nem terra Evolução Paix, vida e amor na terra Me sinto indispensável Como tantos em você Tentando com a canção Atrair a sua atenção Fazer um mundo novo Sem fome Sem corrupção Unindo o nosso desejo Numa só injeção Precisamos salvar As florestas As florestas e Amazônia E proteger sua vida Contra a devastação É um pulmão da terra Equilíbrio Equilíbrio Proteção E como controlar Toda essa poluição Toda essa poluição Evolução Evolução Sem choro Nem real Evolução Sem choro Nem real Evolução Não dá mais pra seguir Tanto faz Norte ou Sul O problema está aí Precisamos salvar O planeta azul Evolução Sem choro Sem choro Sem guerra Evolução Evolução Paz Vida Amor Devia Evolução Tanto faz Prada Posso fazer mais uma pergunta que começa com o porquê? Ai, gente, eu quero saber por que que vocês perguntam tanto porquê, 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 hein? Porquê? Porquê? Peraí, 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 peraí. Gente, eu tô falando... Eu, hein? Cruzes, que fome de eu quero saber, eu, hein? Eu quero saber! Eu quero saber no começo do mundo Do que há bem no fundo de cada ser Eu quero saber se as estrelas não caem do céu Se alguém pode responder o que é pra temer Eu quero saber! Porque a água que afoga é a mesma que dá de beber Eu quero saber! Eu quero saber! Porque o fogo que queima é o mesmo que faz o comer Eu quero saber! Porque o vento é tão poderoso Se a gente não vê Se a gente não vê Porque matam a terra Se é nela Que quer se viver Que quer se viver Eu quero saber! Porque sujamos a água Se é dessa água que vamos beber Eu quero saber! Porque matamos a terra A única terra que temos para viver Eu quero saber! Do começo do mundo Do que há bem no fundo de cada ser Eu quero saber! Se as estrelas não caem do céu Se alguém pode responder O que é pra temer Eu quero saber! Porque tanta criança Precisando de ajuda E ninguém pra ajudar Eu quero saber! Porque tanto se planta E tão pouco se ganha Pra se alimentar Porque matam as matas E os bichos É só pra lucrar É só pra lucrar Porque tantas nascem Se a guerra Vem nos dizimar Vem nos dizimar Eu quero saber! É! 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 Eu quero saber! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero saber! 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 Nossa, gente, gente, eu tô arrasado com essa situação Quando eu nasci, já tava a maior bagunça Eu sou muito jovem pra ter tanta culpa Ah, eu não queria fazer tanto lixo Mas gente, cá entre nós tem muita embalagem, né? E o pior é que no meu prédio nem tem lixo reciclado Peraí, peraí, gente Essa história aqui não é pra todo mundo ficar se sentindo culpado, não É pra agir, procurar e achar soluções E pra isso, a gente precisa saber quais são os problemas Certo? Certo! Mãe noite para todos Mãe noite pra você também, senhor, tudo pra mim Chamei todos aqui, porque eu quero saber como andam os meus investimentos Porque eu quero, eu quero tudo de todo mundo pra mim Senhora poluição, como está o seu setor? Graças ao consumo desenfreado Os rios e mares da terra estão imunos E o ar está cada vez menos respirado Ah, senhor desmatamento, fale! Eu faço florestas virarem desertos E se os humanos continuarem assim A destruir o verde nessa velocidade Em 2090 não haverá mais floresta Ah, 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 ah Senhor lixo, desembuste, fale! Sob a minha gestão Cada ser humano está produzindo um quilo de lixo por dia Ah, 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 ah Muito bom! E não conseguem reciclar nem a metade disso Ah, 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 ah Senhor aquecimento global, fale, vá! Por mim a causa faz cada vez mais calor no mundo todo E graças aos humanos estou cada vez mais quentinho Já comecei a derreter o gelo do Pau Norte e do Pau Sul Ah, 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 ah Do jeito que estamos indo, em breve, a Terra não vai mais ter recursos para os meus investimentos. Alguém sabe onde tem outro planeta Terra com bastante terras, rios, cachoeiras e pedras preciosas e etc. etc, 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 para eu poder pegar tudo, tudo para mim, tudo para mim! Não existe amplo planeta Terra para destruirmos. O melhor é que as pessoas podiam fazer coisas para resolver esses problemas. E tem muita gente egoísta, egoísta, egoísta. E também são ignorantes. Claro! E também são gananciosos como eu. E eu quero agora mesmo tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim! Tudo para mim! E é isso que pode acontecer com a geração de vocês, sabia? A gente tem que começar a mudar o jeito que a gente vê o nosso planeta. Senão, quando a gente crescer, vai ser jogo duro viver aqui na Terra. Mas o que as pessoas não sabem é que esse planeta é a casa de todos nós, mas não pertence a nenhum de nós. Então, quem é o dono da Terra? Eu queria saber o que é o que é Que eu vi na TV Que dizia que o mundo não é um brinquedo Que tem um segredo Que eu não sei dizer Não é nada cega Não é vida esconde Tem amarelinha Não é um brinquedo Não é um brinquedo Que tem um segredo Que eu quero saber Que eu quero saber Mas me explica direitinho Que gente grande entende muito bem Como pode uma bomba Estou de dentro de um trem Mas me explica direitinho Que gente grande entende muito bem Como pode uma criança Pobre de maré Ter-se sem ninguém Vê qual é o nome do dono da Terra Inventor do céu e do mar Pega o telefone Liga pra esse homem Diz que é pra ele Re-inventar Vê qual é o nome do dono da Terra Inventor do céu e do mar Pega o telefone Liga pra esse homem Diz que é pra ele Re-inventar Re-inventar A Terra é a casa de todas as pessoas do mundo Uma família de 6 bilhões de irmãos Mas a gente tem que lembrar Que esse planeta lindo Também é a casa de todos os bichos E de todas as plantas E pra toda essa família viver bem A gente precisa de paz Uma estrela lá no céu brilhou pra me avisar Que Jesus já vai nascer pra nos abençoar Essa noite é muito mais que especial Vamos pedir a paz mundial Que no mundo inteiro o amor possa renascer Que no mundo inteiro tenha fé pra acontecer Essa noite é muito mais que especial Vamos pedir a paz mundial Papai Noel me traga a paz de presente de Natal Papai do céu guia paz entre as nações Fica lá de jornal Din dom, din dom Um Natal de paz Din dom, din dom A gente só quer paz Din dom, din dom Um Natal de paz Din dom, din dom A gente só quer paz e muito amor Muito amor Muita fé Muita fé Muita fé Em Jesus Em Jesus Salvador Que no mundo inteiro o amor possa renascer Que no mundo inteiro tenha fé pra acontecer Essa noite é muito mais que especial Vamos pedir a paz mundial Papai Noel me traga a paz de presente de Natal Papai do céu guia paz entre as nações 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 Feliz Natal Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todas as famílias do Brasil Papai do céu guia paz entre as nações 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 E nossos sonhos E nossos sonhos realizar Olhe bem para o céu Aquele céu Papai do céu Papai do céu Amém 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 Tchut으로 Tchut willu Um TV Por amor Sigamos juntos Nessa missão Alegria Esfagar Pra esperança Não acabar Amém 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 Amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Bom, dever cumprido. E agora que a gente aprendeu tudo isso, vamos festejar o Natal! Vamos comemorar mais um ano que a gente viveu. E acreditar que vai chegar o dia em que todos os seres vivos da Terra vão viver juntos e em paz. Este Natal tem que ser o Natal que todo mundo vai prometer que vai fazer o que pode para ajudar a natureza a se recuperar. O espírito do Natal já está dentro de cada um de nós. A gente não pode deixar as promessas se perderem no vento do esquecimento, porque o Natal está quase aí. Já vai começar um brilho no ar. Que festa tão linda você vai gostar! Vem, está chegando o Natal! Vem, está chegando o Natal! Pois nasceu Jesus, um calvador! Estrelas no céu, a cintilar, cores no ar vamos celebrar! Vem, está chegando o Natal! Vem, está chegando o Natal! Pois nasceu Jesus, um calvador! Natal é alegria, é Jesus no coração! Por isso, noite e por isso, noite e dia vou cantando essa canção! Vai começar um brilho no ar! Que festa tão linda você vai gostar! Vem, está chegando o Natal! Vem, está chegando o Natal! Pois nasceu Jesus, um calvador! Já vai começar um brilho no ar! Que festa tão linda você vai gostar! Vem, está chegando o Natal! Vem, está chegando o Natal! Pois nasceu Jesus, um calvador! Meninos e meninas, de todas as nações! Não demoram este dia, o Natal é muito bom! Estrelas no céu, a cintilar, cores no ar vamos celebrar! Vem, está chegando o Natal! Vem, está chegando o Natal! Pois nasceu Jesus! Pois nasceu Ele! Pois nasceu Jesus! Pois nasceu Jesus, o salvador! O salvador! Feliz Natal! Muito obrigado, meus filhos! Eu vivo no coração de cada criança! Ali, naquele cantinho onde fica a esperança! Fiquem sabendo que o espírito de Natal estava morrendo! Mas vocês acreditaram e, unidos, somando a força de todos e do espírito de Natal, deram a chance de um final feliz para uma história que poderia ser trágica! Por favor, refaçam todo dia essa mágica! A semente plantada precisa sempre ser regada na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, em seu país! Para o mundo ter felicidade e paz que só a natureza viva atrás! Acreditem que o bem pode sempre vencer o mal! E tenham todos um Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Legenda Adriana Zanotto